Olá! Esse é o mês do meu aniversário, que foi dia 3 de novembro, e também o mês do aniversário do canal. Sendo assim, nesse mês de novembro nós vamos ter alguns vídeos especiais, do mesmo jeito que nós tivemos vídeos especiais no mês de outubro. E no vídeo de hoje eu vou responder a tag 50 fatos sobre mim. Então vamos lá, que são 50 fatos e eu não quero que esse vídeo fique gigante. Eu sou escritora, mas por formação eu sou psicóloga. Tenho 3 livros publicados, Contos do Mundo Mágico, A Filha de Gaia e A Ilha da Caveira. Eu tenho 15 tatuagens, e já falei sobre isso em um vídeo aqui no canal. Dificilmente sou eu que puxe assunto com pessoas que eu não conheço. Meu signo ocidental é escorpião e meu signo oriental é dragão. Eu odeio o cheiro de cigarro. Eu sou apaixonada pelo Johnny Depp desde quando eu vi em Eduardo Mão de Tesoura, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos. Eu sou viciada em Harry Potter porque essa série mudou a minha vida. Eu adoro filmes de ação e aventura, mas não curto muito comédia, principalmente se for besterol. Eu sou apaixonada pela Disney. Eu amo chá mate de limão. Detesto praia. Não o ambiente, mas o mar, o calor, a areia. Eu não consigo deixar meu cabelo muito tempo do mesmo jeito. Fiz balé quando eu era pequena, mas eu desisti quando a minha professora morreu de dengue hemorrágica. Eu sou o Ica. Eu amo morango com chocolate. Adoro inventar receitas novas. Minhas emoções vivem a flor da pele e eu choro com muita facilidade. Eu consigo fazer um trevo com a língua. Mas obviamente eu não vou mostrar isso aqui. Eu adoro fazer maratona de séries. Falando nisso, atualmente eu tô acompanhando 21 séries. Ao longo do ano, claro, não ao mesmo tempo. Eu quero morar fora do Brasil. Eu adoro brinquedos de adrenalina. Eu coleciono bonecos Funko Pop. Já mostrei minha coleção aqui no canal. Adoro a cor roxa. Eu sou super ansiosa. Adoraria conseguir manter meu quarto sempre arrumado. Continuamente eu tenho a sensação de não pertencimento. Como se eu não pertencesse aos lugares que eu estou hoje. Odeio dirigir no crepúsculo por causa do meu astigmatismo. Mas o anoitecer e o amanhecer são os meus momentos preferidos do dia. Tenho um namorado que odeia aparecer em fotos e vídeos. Então com certeza vai ser muito difícil vocês verem ele aqui pelo canal e pelas minhas outras redes sociais. Eu adoraria poder viver dos meus livros. Odeio falar ao telefone. Quer falar comigo? Manda o WhatsApp. Às vezes eu sou muito impaciente. Eu adoro tudo relacionado à decoração. Tenho 27 anos, mas muita gente acha que eu tenho uns 20. E às vezes até menos do que isso. Eu amo viajar. Eu adoro ouvir música quando eu estou escrevendo. Todos os meus livros têm uma playlist. Meu estilo depende do meu humor. Eu passei muito tempo sem entrar no mar depois que eu vi o filme Tubarão quando eu era criança. Eu não gosto muito de sair. Eu prefiro ficar em casa inventando receitas, vendo filmes, séries. Não sou muito fã de esportes. Demorei muito pra ver a cena da morte de Mufasa do filme O Rei Leão. Sempre que eu assistia esse filme eu pulava a cena ou saía da sala quando eu sabia que essa cena iria acontecer. Tenho alergia a brincos, até mesmo os de ouro. Quando eu gosto de uma música eu escuto várias vezes seguidas. Não gosto muito de usar sato alto. Raramente uso perfume porque me dá dor de cabeça. E é isso. Esses foram os 50 fatos sobre mim. Quais desses fatos vocês já sabiam? Quais vocês ainda não sabiam? O que vocês acharam mais interessante? Comentem aqui embaixo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Se você gostou, dá o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!